que a Chapecoense é o nosso ponto turístico. Obrigado, deputado. Deputado pelo PSDB do Acre, deputado Rocha, depois o próximo orador, Zé Geraldo. Senhor presidente, eu quero aqui fazer dois registros. O primeiro deles é que, no último dia 5, eu estive no município de Sena Madureira e fui agraciado pela Câmara Municipal daquele município com o título de cidadão senamadureirense, senhor presidente. Há mais de 20 anos eu resido naquele município e fiquei muito honrado em receber aquela homenagem através da Câmara de Vereadores. E eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Jossandro Cavalcante, que é do meu partido, à ex-prefeita e ex-deputada Tonha Vieira, ao seu esposo Zé Vieira, que participaram conosco dessa grande festa. Quero aqui deixar o registro, senhor presidente, que ao longo desses quase mais de dois anos, melhor dizendo, nós já aportamos muitos recursos para desenvolver, para melhorar a vida da população de Sena Madureira. E agora, como cidadão senamadureirense, essa responsabilidade aumenta e muito. Então, aqui fazer o registro, o reconhecimento, o agradecimento e dizer que vamos lutar ainda mais para melhorar a vida da nossa população. E aí, senhor presidente, eu quero aproveitar esse tempo que me resta para fazer um outro registro. Nós estivemos aí acompanhando os taxistas do meu estado, aqueles que trabalham com serviços de lotação intermunicipal. E, senhor presidente, é constante a sanha, a vontade do governo do estado em perseguir os taxistas, principalmente esses que fazem o serviço intermunicipal. Chegando ao cúmulo, senhor presidente, de se criar e se tentar cobrar desses trabalhadores gratuidade no transporte de táxi. Nós sabemos que está por trás de tudo isso, que é o interesse, ou que são os interesses das empresas de ônibus, que são muito ligadas ao governo do estado. E, por isso, a AGA, que é a agência de transporte do meu estado, tem perseguido sistematicamente os taxistas. Tem cobrado a emissão de bilhetes, e aí, por curiosidade, o bilhete só é vendido por um determinado fornecedor. Tem cobrado a fixação de faixas nos táxis, e, a mesma curiosidade, o fornecedor é o mesmo. Tem cobrado uma série de obrigações, inclusive o pagamento de um seguro a mais para os passageiros, sendo que a própria agência que faz a cobrança já impõe a quem tem que se pagar o seguro. E aí, senhor presidente, nós tivemos com mais de 200 taxistas na Assembleia Legislativa do Acre, e aí pressionando o governo para que reveja os atos arbitrários praticados contra essa categoria, que é tão importante, principalmente para aquelas pessoas que residem no interior do estado. E aí, senhor presidente, eu quero aproveitar e, nessa luta, fazer o reconhecimento e o agradecimento a todos os taxistas que participaram, em especial o vereador Marquinhos de Brasileia, que é um profissional, é um taxista, e hoje, como vereador, tem feito o seu papel, cumprido o seu papel defendendo a categoria. E quero também agradecer ao doutor Valadares Neto, que também é vereador por Brasileia, e que tem somado conosco, inclusive, com uma ação declaratória de inconstitucionalidade das medidas absurdas e arbitrárias e inconstitucionais adotadas pela Agência de Transporte do Acre contra ou em desfavor dos taxistas. Então, senhor presidente, eu quero fazer esse registro e pedir, de vossa excelência, a divulgação nos meios de comunicação dessa casa e na Voz do Brasil. E, para finalizar, senhor presidente, já agradecendo a paciência, eu vi, agora há pouco, uma parlamentar do PT criticando o governo do Rio de Janeiro, fazendo duras críticas, inclusive, ao presidente Michel Temer. E eu lembro, senhor presidente, a imprensa, a mídia, a internet, não vai me deixar mentir, que o maior capa eleitoral do senhor Sérgio Cabral chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. Um está preso e o outro em vias de ser preso. Então, aqui, para fazer o registro, para não deixar em verdade ser plantada dessa tribuna sem o devido reparo. Obrigado, senhor presidente.